Foram pelo menos 10 tiros de uma arma calibre .380. Essas cápsulas de pistola foram encontradas aqui, neste local, onde tem um beco. Esse beco dá acesso ao ginásio de esportes do setor Pedro Ludovico. E saindo de lá pra cá, esta aqui é a Avenida Circular. Bem, a polícia está fazendo uma varredura, recolhendo informações, mas mesmo depois de tantos disparos de arma de fogo, o que impera aqui é o medo e o silêncio, como sempre, nesses locais de homicídio. Segundo a polícia civil, nenhum dos dois tem documentação. E, possivelmente, sim, podem ser usuários de drogas. São conhecidos os moradores aqui da região. Eles sempre ficavam aqui por esta parte, onde tem o acesso a esse ginásio. Olhando bem esta imagem, a gente pode ver perfeitamente que, à noite, este local é completamente escuro. Só tem iluminação agora do carro da polícia, que está lá dentro, fazendo a perícia e recolhendo qualquer vestígio do que aconteceu. Porque tudo começou lá dentro. Esses homens foram atingidos. Um morreu lá mesmo, caiu por lá, e o outro ainda conseguiu correr. E caiu às margens da Avenida Circular ainda na calçada. À noite, vira moradia de moradores de rua. E também, é claro, esconderijo para essas pessoas que acabam furtando, roubando ou querendo usar droga. E, durante o dia, é o ginásio do setor Pedro Ludovico. Bem, o que resta agora é o trabalho da polícia civil, já que a polícia militar foi a primeira a chegar aqui, fez o isolamento. E agora, as investigações. E, claro, qualquer informação é importante no Disque Denúncia. E, claro, o que é o problema.